A CIDADE NO BRASIL Eu fiz uma nova harmonia para ela Não sei nem se é a original Como foi encontrar ela? Foi ótimo! Foi muito bom Beto é o bom da molecada e foi fazendo escola Tira de letra pelada com bola de beijo Beto disse adeus a namorada, luba e bola cedo O cigana viu o azar, mas Beto não deu bola E aceitou a proteção do primeiro catola Na dois jetes do jornal, Beto entrou de sola Eita, o novo craque nacional é o Beto bom de bola É, ou não é, é o Beto bom de bola É, ou não é, é o Beto bom de bola Foi pra Copa, buscar a glória Fez feliz a nação do maior da nascida histórica Tem São Beto com a bola, avança o furacão Zero a zero no placar, é grande a confusão Vai levando ali ou não, rompendo a marcação Um triplo ou dois e agora invade a zona do agrião Leva um chute na canela e vai parar no chão Se levanta e dá com a bola, domina o balão Capengando o triplo, o beck com o pedaço Pim, bacou! Foi beijado, o céu da noite, o Brasil campeão É, ou não é, o Brasil é campeão É, ou não é, o Brasil é campeão Foi-se a Copa Foi-se a glória E a nação se esqueceu do maior craque da história Quando bate a nostalgia, bate noite escura Luz no bolso e a cabeça baixa sem procura Beto vai chutando pedra cheio de amargura É no terreno tão baldio quanto a vida dura Um de outrora foi seu campo de uma aurora pura Chão batido, pé descalço, mas sem desventura Contusão, esquecimento, glória não perdura Mas por um lado vem se acaba, o mal também tem cura É, ou não é, o mal também tem cura É, ou não é, o mal também tem cura Homem não chora Por fim de glória Dá seu recado enquanto dura a sua história Homem não chora Por fim de glória Dá seu recado enquanto dura a sua história Um... E aí E aí E aí E aí Obrigado.